Olá, sou Vanda Surama, Supervisora de Atendimento da Unidade Matriz. Olá, me chamo Ana Paixão, sou Supervisora de Atendimento da Unidade Matriz. Ser mulher é ter o sentimento de amor próprio, é ser firme, sensível e sempre motivar outras mulheres a nunca desistir dos seus sonhos. Apesar de sermos de personalidades diferentes, buscamos sempre ajudar uma a outra, conseguindo trabalhar de forma transparente, dinâmica, sem perder a essência do nosso profissionalismo. Devemos nos unirmos e lutarmos pelo direito à igualdade, porque somos mulheres guerreiras e uma deve ajudar a outra, motivando para buscar os nossos sonhos. Como o ambiente de trabalho é o local onde passamos a maior parte do tempo de nossas vidas, ele precisa ser um ambiente agradável e harmonioso. Sabemos que liderar a equipe não é uma tarefa fácil, precisamos sempre ser justas, ser ouvintes, saber conduzir conflitos. O líder deve ser o espelho para a sua equipe. Devemos nos unir e lutarmos pelos nossos direitos e devemos motivar outras mulheres maravilhosas como nós. Feliz mês das mulheres!